My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Estou aqui a 14 graus, em Gramado, tá? Quase, agora já é 7 horas da manhã, né? 7 e meia da manhã. Eu vou te mostrar algo que eu não tô muito habituado, né? Eu trago normalmente imóveis pra venda aqui. Eu vou te mostrar um hotel que eu me hospedei. Já tô na hora de ir embora do hotel, mas gostaria de fazer esse conteúdo, porque valeu muito a pena, tá? Eu tô aqui na Casa da Montanha. Um hotel que... eles fizeram um marketing muito bacana. Toda hora tem gente tirando foto aqui. Tem um show de luz aqui à noite. Dá 8 horas da noite, começa aquele show, por exemplo, no Natal. Eles têm esse carrossel aqui que atrai muita gente. Virou meio que um ponto turístico o hotel. Ele tá nessa avenida principal aqui de Gramado, a rua coberta. Tá a poucos passos aqui de distância. Eu aluguei carro, mas tudo que eu precisava fazer, eu fazia a pé, tá? Então, os passeios... a maior parte dos passeios foi tudo aqui muito pertinho. Então, ele é extremamente bem localizado. Academias. Eu malhava nessa direção aqui, na academia chamada G4. Noutra Ironworks, que é um pouco depois também. Mas tudo muito perto, tá? Hoje, o clima tá meio embaçadinho assim. Tá uma deblina. Aqui... como que chama aqui no sul? Serração? Tá uma serração aqui. Climinha gostoso. De Gramado. Lugar perfeito pra você vir aqui e ganhar alguns quilos. Porque eu vou te falar. Aqui, meu irmão... aqui engorda. Não tem... vou subir pela escada aqui, porque amanhã é fácil. O hotel, ele tem uma pegada mais de caça. O ambiente bem rústico, assim. Vocês vão ver um pouco melhor. Vou tentar mostrar algum quarto também. Ai, que gracinha. A vegetação aqui em Gramado, ela é bonita demais. Eu tô vindo numa época que é início de maio. Então, não é tão lotado. Tá uma quantidade tranquila de turistas. Eu não gosto muito... isso é pessoal, tá? É você que vai decidir. Eu não gosto muito de alta temporada. Dizem que o Natal aqui em Gramado, que começa ali por volta de novembro, o tal do Natal Luz, ele é muito bonito. E vale a pena. Eu nunca vim. Então, não sei opinar com... com segurança, tá? Olha só que hotel maravilhoso. A madeira e essa luz mais amber, ela deixa o ambiente sempre mais aconchegante. Separar seu carro aqui. O pessoal tem manobriso o tempo todo. Inclusive, o carro já tá me esperando aqui. Aqui a gente tem a parte... Já vou... Eu vou mostrar aqui embaixo e já já eu subo aqui de volta. Ai, eu subi aquela escada conversando. Aí eu vou conversando, eu paro de respirar. Aqui a gente tem uma academia. Isso aqui eu acho que é um spa, né? Não usei. É, um spa. Umas macas ali. Aqui a gente tem a academia. Treinei aqui alguns dias e outros dias eu treinei fora. Academia completinha. Tudo que você precisa pra malhar. Você consegue aqui. Legal da academia. Ela tá aqui, ó. Do lado da brinquedoteca. Então o que eu fazia? Eu vinha treinar. Eu e a Vanessa. E aí a brinquedoteca tá aqui do lado. E a brinquedoteca... Deixa eu ver se ela tá aberta. Ah, não. Tá trancada ainda. Tem um horário de funcionamento. Das nove ao meio-dia, tem uma turminha aqui que fica cuidando. Os cuidadores. Aí eles fazem atividade, fazem recriação. Aí depois, das dezoito às vinte e um, eles tocam de novo. Nesse intervalo, a brinquedoteca fica aberta. Mas aí não tem nenhuma turma cuidando dos filhos. As crianças até cinco anos têm que estar acompanhadas. Acima de cinco, pode utilizar. E é muito legal, muito bonito, muito gostoso o ambiente. Aqui. Isso aqui é muito legal. Quando as crianças chegam, eles fazem tipo uma cartinha pra eles mesmos. No futuro, quando eles estiverem vinte e cinco anos, eles são convidados a voltar aqui no hotel. E pegar o que eles escreveram, o que eles acharam que seria da vida deles no futuro. Olha que legal essa experiência. Aqui. Deixa eu te mostrar. Deixa eu só mostrar isso aqui rapidinho. Se eu puder fazer um vídeo de poucos segundos aqui. Obrigado, meu querido. Aqui, normalmente, vocês abrem a partir de que horário? Aqui, a piscina. É? É agora mesmo, né? Entendi. Obrigado. Ó, gente. Eu entrei aqui e já tá um... Aqui já tá calorzinho. Lá fora tá frio. Só que aqui, como é tudo fechado e a água aquecida, então aqui já tá um climinho gostoso. Então, você tá aqui em gramado. Ali, você tem a parte externa. Abriu ali, vai entrar uma ventilação. Só que você tá na água quentinha, deliciosa. Aqui a gente tem sauna. Tem os banheiros aqui embaixo. Olha que delícia. Vou confessar pra vocês. Não trouxe roupa de banho. Não comprei. Então, não usei a piscina. Desperdício, né? Porque poderia ter usado. Olha que delícia. Aqui a gente tem uma hidro também. Uma jacuzzi. Olha só. Pra mais de quatro pessoas, né? E ó, dava pra família toda vir pra cá. Valeu, meu querido. Obrigado. Deixa eu mostrar ali pra vocês a parte de cima. E isso, ó. Só tô mostrando um pouquinho do lazer. Eu vou sair ali novamente. E vou entrar pela parte da frente. Pra você entender qual é o primeiro impacto que você tem quando você entra no hotel. E vou levar vocês lá no restaurante. Pode mostrar onde a gente toma o café da manhã. E não só isso. Deixa eu te dizer. Aqui funcionam dois restaurantes, tá? Não é só quem é hóspede pode vir. Então tem um bistrô daqui. E um restaurante de caça daqui. Que é onde é o café da manhã. Olha aqui que delícia. Então você imagina aqui à noite. Você tomando um vinho. Trocando ideia com seus amigos. Friozinho. Aqui tem a lareirazinha. Olha que delícia. Gente, é aconchegante demais. Aí você tem esses botãozinhos aqui que você aperta. O pessoal vem atender vocês. Uma viagem com a família. Foi muito bom. Mas imagina isso aqui, ó. Pra um casal. Tipo um em Honeymoon. Lua de mel. Você tá doido. Bem-vindos. Ó, quem eu achei. O Pikachu. Minha família tá aqui. A gente tá esperando já pra fazer o check-out. Já fizemos, na verdade. Ah, preciso fazer um vídeo. Olha aqui. Que coisa maravilhosa, gente. Não, e o cheiro aqui é muito bom. Você entra aqui e tem um cheirinho gostoso o tempo todo. Parece que na cidade inteira que tá cheirando. A cidade inteira é cheirosa, né, Arthur? O atendimento do pessoal é extremamente altíssimo nível. Alguns souvenirs aqui. Aqui, a parte de café da manhã, não sei como é que isso é, mas é importante pra mim. A parte de café da manhã no hotel, a parte do café da manhã nas viagens, pra mim é uma das melhores. E aqui, pensa no café da manhã. E aqui, além da mesa, além de tudo que você tem aqui nessa mesa, sensacional. Eles têm um cardápio todas as mesas, onde você pode fazer alguns pedidos. Tipo, ovos mexidos, panqueca. E se você vier pra cá, você vai pedir esse aqui, croque monsieur. É bom demais. Apolenta. Não, é sensacional. Você tem vários pratos ali, chocolate quente. Chocolate quente não é leite com todo, não, tá? Chocolate quente mesmo. É uma delícia. É um ambiente de caça, né? Luisa Mel não gostou disso aqui. E o restaurante é de caça. Então, se você, né, tem dó de comer coelhinha, se você não, vem pra cá. Olha só. Deixa eu mostrar um pouco mais pra vocês. Vem cá, ó. Aqui. Pessoal, minha família tá esperando aqui. Sei que fuma um charuto. Tem aqui também. Olha só. Esse ambiente. Aqui. Quase todo dia. Eu vim pra Calê. Sentado. Ali naquela poltrona. Do lado da lareira. O tempo todo eles estão trocando a lenha aqui, ó. Olha que delícia, gente. Aconchegante demais. Pensa. Sei seu crush aqui tomando vinhozinho todo dia. De cá também aí tem um bar. Você pede as bebidas quentes aqui. Se você sabe tocar um piano, manda bala aí. Tem aqui de vez em quando um showzinho, alguém tocando alguma coisa. Uma televisãozinha ali pra você assistir com seus amigos. Aqui é o bistrô que eu te falei. Que é aberto ao público. E aí tem sala de reunião de cá. Tem sala de reunião de lá. O ambiente é extremamente aconchegante e gostoso. Os quartos são bons, tá? Tem essa mesma pegada. Madeira no teto. A gente pegou um quarto maior que era... Era tipo dois quartos os anexos. Um pra criança, um outro pra nós. Tem quarto com banheira. Com vista, sem vista. E... Tudo que você puder imaginar, você vai encontrar aqui. É um hotel de alto nível. É um dos melhores da cidade. Eu não tenho muita referência. Não passei por tantos, né? Mas conversando com as pessoas, me disseram que esse é um dos melhores. Diários aqui. Se você vier pra balcão, você vai pegar diários acima de dois até quatro mil. Se você pesquisa na internet com mais calma e tranquilidade, você vai encontrar aí de mil reais. Enfim. Você tem que olhar os preços. Não sou eu que vou dizer isso. Mas é maravilhoso. Olha isso aqui. Então, se você quer passar uma temporada aqui em Gramado. Eu fiquei aqui desde quarta até hoje, né? Hoje é terça. Então, eu fiquei praticamente uma semana. Foi muito bom. Me fizeram o convite agora. Nesses dias que eu tô aqui, o proprietário do Colinho de Fãs me ligou. Me convidou ontem pra jantar lá. E a próxima estadia nossa provavelmente vai ser lá. Recebemos o convite pra passar por lá. E é maravilhoso, gente. Gramado é uma cidade diferente. Você sente a sensação que você tá na Europa, né? Muito bom. Muito programa. A gente fez... A gente visitou o quê, meu bem? Sei lá. Cinco atrações, seis atrações. E tem muito mais. Pode vir aqui umas dez viagens que a gente não vai conseguir participar de tudo. Perfeito pra quem tá com criança. Muito bom pra quem é um casal novo, tá em Lua de Mel, sei lá. É excelente. Um destino que, com certeza, vale a pena ver mais vezes. Se você se interessou... Inclusive, vou deixar o telefone do meu agente de viagens aí na descrição do vídeo. É meu brother, tá? Raríssimamente eu falo dele, mas hoje eu falo... Essa viagem foi tão boa que eu vou colocar aqui. E com certeza você pode fazer uma viagem maravilhosa também. Tamo junto. Se você vier aqui nesse hotel, você vai falar... Ó, viu o vídeo do Ricardo? Não é um contrato. Não tenho nada de publicidade com eles. Mas senti a vontade de fazer esse vídeo. Me senti tranquilo pra fazer. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.